Não é sobre mim, Senhor, é sempre sobre Ti, cada vez menos de mim, cada vez mais de Ti. Não seja minha vontade, mas Teu querer, Senhor. E que, através de Ti, eu tenha mais fervor. Unde-me aqui, nesse instante, que era meu eu, Senhor. Molde esse vaso imperfeito e põe nele as flores do amor. Quero transbordar, Senhor, transbordar do Teu amor. Quero transbordar, Senhor, transbordar por onde eu for. Quero ser o pão pra alguém faminto, quero ser consolo a alguém aflito. Quero transbordar, Senhor, transbordar do Teu amor. Toma meu viver, Senhor, que eu viva só pra Ti. Que o meu falar, meu agir, seja um reflexo de Ti. Quero que todos enxerguem, Tu és quem vive em mim. Eu sou o menor dos vasos, quero estar cheio de Ti. Quero que todos enxerguem, Senhor, que eu viva só pra mim. Quero transbordar, Senhor, transbordar por onde eu for. Quero ser o pão pra alguém faminto, quero ser consolo a alguém aflito. Quero transbordar, Senhor, transbordar do Teu amor. 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 Quero transbordar, Senhor, transbordar do Teu amor.